165, 67 e 455 Tá, eu tô no 2382 1205 Tu tá em quantos? 3.000 Tô no 838 Eu tava indo pro contrário, eu tava em 1.700 agora Tô em 1.219 1.204 Tô no 3.068 e menos 230 Tu tá em quanto mesmo? 3.000 e quanto? 3.300 Menos 338 Menos 2.72 4.100 Menos 2.51 ainda Tô em 3.700 Menos 2.70 Tô 4.100 Agora eu tô 4.300 Tô 4.491 4.500 e menos 3.48 Tô menos 140 e 1.800 Menos 300, 200 É, menos 371 por aí Menos 3... 375 aqui Menos 390 e 4.600 Tô no menos 390 Tô no 4.700 Tô chegando em 4.700 Tô no 4.600 agora? Estou na onde? 3.000? 4.800 Achei, 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 achei Tô no 2.388 Menos 428 4.805 Menos 357 É menos quanto? Menos 357 Já tô no menos 3.70 Menos 815 Eu tô no 2.800 Tô chegando em 3.000 3.000 e quanto? É 4.800, cara Menos 800 4.500 4.787 4.787 7.3667 Que eu tô Mano, eu vim parar no menos 450 3.730 Carvalho 3.639 Menos 440 3.800 Menos 340 Tô no menos 600 300 e 70 Tô no 4.757 Agora a gente vai pro menos 800 Tô no 4.600 Tô no 4.763 Menos 229 Menos 370, né? Menos 370 Menos 370, né? Tô no 4.713 Menos 370 Tô no 370 4.800 4.800 com menos 370 Menos 370 640 e 112 Menos 370 Eu falei menos 370? É menos 340 Menos 335, pra ser exato Menos 335 4.800 menos 335 A gente tá no 325 aqui Ó, tamo no 4.000, Gê 1.600 Tô no 440 Tô no 4.000, exatamente agora Tô no 4.200 Tô no 860 menos 48 1.160 800 Tô no 3.600, Gê 2.900 2.900 2.800 1.237 Menos 315 Esse é o do 2.500 Já tamo 2.400 Tô no 2.300, Gê Tô no menos 140 A gente tá no menos 200 Tamo no 2.000, já Tamo em 1.995 Tô no 1.400 Tô no 1.500 e... Tá lá 40 Menos 1.000... Não, menos 1.70 Menos 1.70 Agora eu tô no 1.560 1.560 1.585 E 140 Menos 140 1.590 E tô no... 1.590? Tu passou a gente Tô no 1.553 Está no 1.600 Agora Caralho, fudeu 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 1.5 Maris